Good morning, tudo bem com vocês? I will start a new English class. Vamos começar então nossa aula de inglês, ok? Começando, por favor, abrindo os livros. Então, open your books, please. Abram os livros, por favor. Page 82, 83. Então, 82, 83. Vou compartilhar com vocês. Estão conseguindo ver minha página? In the classroom, chapter 8. Yes, the chapter 8 in the classroom. Nós devemos aprender hoje, meus queridos, sobre os school objects. Os objetos escolares, ok? Thank you. Thank you. Pronto, conseguiram, meus amores. Posso começar? Oh, yeah. Então, vamos lá. In the classroom. Nós temos aí uma imagem com vários school objects, com vários objetos escolares. E temos uma pergunta. Quais dos objetos da fotografia você possui? E qual é a utilidade deles? Nós temos two questions. Então, começando pela primeira, meus queridos. Quais desses objetos vocês já têm aí na casa de vocês, no estojo de vocês da escola? Quem quer falar com a teacher? Professor. Oi. Que página que é? 82, 83. 82, 83. Yes. Vamos lá, Tito. Você que está com o microfone ligado. Speak with me. Fala comigo. Quais são os objetos escolares da foto que você tem aí na sua casa, no seu estojo? Pode ser em português mesmo, tá? O que você tem? Tem todos? Só tenho lápis, apostador e borracha. Lápis com borracha. Very good. Melina, quem quer falar comigo? Quais objetos vocês têm aí no estojo de vocês? Look. Nenhuma? No one? Então, vamos lá. Nós temos aqui, nós temos... Lápis, borracha, estojo, apontador, tesoura, canetinhas, prendedores. Nós temos vários tipos de materiais escolares diferentes. Encontre e circule os materiais a seguir na fotografia. Então, vamos achar esses três materiais ali na foto. Deixa eu colocar uma tinta preta aqui para você aparecer. Então, nós temos aqui o apontador, o sharpener. A gente circula. Temos o pincel, here. Vamos circular só um, tá? E temos a crayon, a canetinha, here. Ok? Então, circulem esses três, por favor. Já circulei. Muito bem. Página 84, meus amores. Eighty-four. Estamos nessa aqui. Observe and check as markers, as canetinhas. Nós temos aqui uma marca chamada Crayola. É bem comum aqui em Campo Grande. Eu vejo bastante para vender. Nós temos ten markers, dez canetinhas. Ok? Ó, ten classic colors, dez cores clássicas. Então, as mais básicas. Amarela, vermelha, azul. Ok? How many markers can you see in the box? Quantas canetinhas tem nessa caixa? Ten, five ou one? Qual, galerinha? Ten, five ou one? Yes. Ten. Ten markers. Ó, ten, número dez. Ok? Color the marker. Nós vamos pintar a canetinha. Então, a Tita vai só passar um risquinho aqui, porque se eu pinto, apaga o desenho de baixo. Mas vocês vão pintar esta canetinha aqui da cor que vocês quiserem. All right? Pintem com cuidado para não borrar. Vamos lá, Tito. Não estou te vendo pintar. 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 Obrigado. 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 Sim. Não, Manu? O kanu ta na sala ainda? Arthur, você está bem hoje? Where is your book, Artur? Come on, Artur, where is your book? Where is your book? I don't understand you. Where is your book? Where is your book? Okay, Artur. I know this. My question is, where is your book? Where is your book? Your book? Your book? Where is your book? Okay, Linda. If your book is you, is your, is you? It's 84, Artur. I know. I know. I know. Yes. 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 O título tá todo de baixo caindo hoje. Hoje ele tá sério. Yes! Artur, thank you so much, honey. I, I... Did you make this too? Yes? You finished so fast. Okay, guys. So, então, change the page, please. Vamos mudar a página para a página 85. 85. Ok? Aqui tá assim, meus amores. Listen and repeat. No ano passado, no ano passado, lá no primeiro aninho, vocês tiveram com a outra teacher, vocês tiveram algumas aulas de alguns materiais escolares básicos. Lápis, borracha, caneta, né? Os basiquinhos. Aqui nós vamos ver outros mais difíceis, ok? Pra gente completar. Porém, na próxima aula, a teacher vai trazer uma atividade com aqueles materiais antigos também. Tudo bem? Pra gente relembrar todos. Right? Então, aqui nós vamos ver esses que são mais difíceis da gente treinar. E na próxima aula, vamos juntar todos. Os que a gente estudou ano passado, no primeiro ano, e o que a gente tá estudando esses. No segundo ano, no segundo. Ok? Então, nós temos aí, 8 object schools. Nós temos 8 materiais escolares. Temos agenda, que é agenda em inglês, to. Temos calculator, que é a calculadora. Temos as markers, canetinha. O pen brush, que é o pincel. Não é o programa do computador. Não é o programa do computador. É o pen brush, é o pincel. Temos o pencil sharpener, que é o apontador. A ruler, que é play do. A massinha. Agora vocês sabem por que que aquela música famosa de massinha se chama desse jeito. É o nome da massinha em inglês, play do. E o watercolor pants. Nós temos as tintas coloridas. Então, vamos repetir com a teacher, por favor. Agenda. Calculator. Markers. Pant brush. Teacher. Oi, Tito. Eu já terminei até a página 88. Tá, então só corrija comigo, tá bom? Ok. Sharpener. Puller. Play do. E watercolor pants. Então, pela última vez. Agenda. Calculator. Markers. Paint brush. Sharpener. Puller. Play do. E watercolor pants. Number two. Listen and point. Temos aqui umas colors de watercolor pants. Temos algumas cores de tintas. Temos a white, branca. A black, preta. Gray, cinza. E purple, roxo. Aqui embaixo, relembrando algumas colors. Red, vermelho. Blue, azul. Pink, rosa. Green, verde. Brown, marrom. Orange, laranja. Yellow, amarelo. O Tito hoje começou mostrando pra gente two cars da Hot Wheels. E ele mostrou. One car is black. Um dos carros era black, né, Tito? E o outro carro is pink. O outro carro era pink. Blue. Yes. One car is black and other pink. No, no, no. One car is blue. Blue? Dark blue? Blue escuro? Yeah. Dark blue? Okay. And other pink? Yes? Yes. Okay. Então, a Tito vai mostrar algumas canetinhas aqui, algumas markers, e vocês vão falando as colors, okay? Okay. Pink. Come on. What is this? What color is this? Come on, second. Come on, second. Vamos? What color? Blue. Blue. Thank you. What color is this? Green. Green. This. Orange. Orange. Brown. Purple. Purple. Yellow. Yellow. Pink. Other. Ó, vou mostrar a pink. Red. It's red. Na tela não dá pra ver direito, né? Let me see... Vou mostrar no lápis porque canetinha não tem da cor que eu quero mostrar. Black. Black. And let me see the end, o último. Come on, here. Gray. Gray, so good. Very good, honeys. Então, nós temos aqui várias colors em inglês e vocês estão relembrando. As únicas que, de repente, pode confundir um pouco é a gray, cinza, a white, branca e, de repente, a gray com a green, né? Gray, cinza, green, verde, né? Ok? Página 86, amores da teacher. Na página 86, vamos escrever os nomes dos objetos em inglês, ok? Então, primeiro, playdew, massinha. Segundo, ruler. O terceiro, vamos anotar as markers. E aí, vamos lá. Embaixo, temos a calculator, que já está escrita. Ao lado, nós temos o paintbrush. Também vou ter que escrever meu nome, não vai ter jeito. Vamos escrever aqui, paintbrush. Temos a agenda, que já está escrito. Aqui, o sharpener. Temos a watercolor pants, né? Já está escrita, tinta. E o pencil, lápis. Teacher. Oi, honey. Eu já estou liberado? Só corrija comigo, tá bom? Já está acabando a aula daqui a pouco, ok? Ok. Aguenta um pouquinho. Ok. Fica aqui comigo. Ok. Pronto, amores. Conseguiram copiar? Pronto, amores. Conseguiram copiar todos, meus amores? Yes? Faça um joinha, porque conseguiu copiar. Yes? Então, vamos lá, meus amores. Página 80. É aqui, 86. Listen and repeat. These markers are new. Esta canetinha é nova. Então, a palavrinha. New. New. Significa nova. Então, vocês escrevam aí, num espacinho que vocês conseguirem, ok? Vocês escrevam aí, por favor. New. Uma coisa aqui. Nova. A palavrinha aqui. Old. Old. Significa velho. Então, old é igual a velho. Velho. Então, this pant brush is old. Esse pincel é velho. These markers are new. Essa canetinha é nova. This pant brush is old. Esse lápis, esse pincel é velho. Olá! Temos a palavrinha expensive. Expensive. Significa caro. Então, vamos escrever aqui. Expensive é igual caro. Então, ele fala assim. This calculator is expensive. Essa calculadora é cara. This calculator is expensive. And ao lado, nós temos aqui, ship. A palavra ship significa barato. Então, ship é igual barato. Então, this holder is cheap. Esta régua é barata. Repetindo as frases. These markers are new. Essa canetinha é nova. This pant brush is old. Esse pincel é velho. This calculator is expensive. Essa calculadora é cara. E this ruler is cheap. Essa régua é barata. Ok? Copiem por essas palavrinhas, porque elas são muito importantes. Tá bom? Tá bom? Tem la pessoa lá. Tem la vira. Tem la vira. Tem la vira. Tá bom? Tem a vira. Tem la vira. Tem a vira. Tem a vira. Tem a vira. 12 طVEC mesmo. Oi, honey. Eu estou muito, muito dormindo. Sim, você está dormindo? Sim. Which hour did you wake up? Que horas você acordou? Sete e pouco. Sete, Ana Clóquia? Oh, yeah. Por isso, amor. Tá muito cedo, né? Oh, yeah. Mas a aula também começa oito, né? Tem que acordar. É, acaba que tem que ser um pouquinho mais cedo pra tomar café da manhã, né? Pois é. Tanta vez que eu tô fazendo aula, eu fico com sono. É porque é na frente do computador, né, Tito? Quando voltar o ano que vem presencial, assim, acho que vai ficar mais fácil, né? Pois é. Não tem tanto sono. Todos copiaram, meus amores? Eu nem vou mais te ver presencialmente esse ano, nem ano que vem. Por que ano que vem, não? Você vai sair pra escola? Acho que vou. É? Acho que eu vou estudar na escola pública. Entendi. Você acha que eu posso ver a Neide em uma das escolas? Posso ver a Neide, né? Que ela foi pra escola pública. É? Não sei, amor. Não conheço a Neide. Não conheço. Pronto, amores. Conseguiram terminar? Sonha pra teacher, please. Quem terminou? Yes? Então, olha só, meus amores. A teacher vai terminar por aqui, porque faltam seis minutos e pouquinho. Não vai dar tempo da gente fazer a outra. Vai ficar corrido. Então, a gente precisa por aqui. Na próxima aula, a gente começa a partir da página 87. 87. Ok? Bye-bye. Right, people? Então, thank you so much. Muito obrigada. See you next class. Kisses. Bye-bye. 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 Bye-bye.